O chão de terra batida e o esgoto a céu aberto dão ideia da realidade vivida pela dona de casa Edna. Desempregada, ela mora com sete filhos no Sol Nascente, Distrito Federal, uma das maiores favelas do Brasil. E hoje o sustento vem principalmente da renda do Bolsa Família. Pelo tanto de criança que eu tenho em casa, ajuda muito a comprar material de escola, roupa, remédio, medicação, às vezes um exame, que eu tenho que pagar um exame também de uma criança, ajuda muito. A família só recebe o dinheiro regularmente se cumprir alguns compromissos, como manter as crianças na escola e reforçar o acompanhamento de saúde, o que para Edna é um estímulo. Aqui na região, a importância é manter as crianças na escola, porque o lugar aqui não é bom, é um lugar bem difícil de viver. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante, nessa região aqui onde eu moro é muito importante. E com uma gestão mais eficiente, o governo federal conseguiu zerar a fila de espera do Bolsa Família. A partir do cruzamento regular de dados e informações dos beneficiários, foi possível retirar pessoas que não se enquadravam nos critérios do programa, mas recebiam o benefício. E assim, incluir outras que tinham direito, mas estavam de fora do programa. Em abril, foram incluídas mais de 268 mil novas famílias no programa e a fila de espera completou nove meses zerada. A principal medida foi a focalização do programa Bolsa Família através da verificação da consistência de informações de renda daquelas pessoas integrantes do Bolsa. Aquelas que estavam com renda omitida, ou seja, maior do que o critério de elegibilidade, foram retiradas do Bolsa Família, dando espaço para que pessoas que realmente necessitam do benefício pudessem entrar. Dessa forma, a fila de espera, que já chegou a ser quase 2 milhões de famílias no governo passado, foi zerada pela primeira vez na história do programa no ano passado. Hoje, são cerca de 13 milhões e 700 mil famílias atendidas pelo programa. O benefício médio é de 177 reais. O investimento é de 28 bilhões de reais por ano. E o governo também vem investindo em outras ações para gerar emprego e renda, ajudando essas pessoas a superarem a pobreza de forma sustentável. É o caso do plano Progredir. O programa Progredir está trabalhando em três linhas diferentes. Primeiro, com a qualificação profissional. A segunda, estimulando o empreendedorismo através do fornecimento de microcrédito e orientação técnica para o empreendimento. E o terceiro é o encaminhamento para o mercado de trabalho daquelas pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Nós já obtivemos, até esse momento, cerca de 70 mil empregos. Já fizemos um empréstimo de mais de 2 bilhões de reais de microcrédito. E o programa anda muito bem. E nós já temos bons resultados de emancipação de famílias que deixam de ser dependentes das transferências de programas como o Bolsa Família.